Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estou trazendo aí mais um caminhãozão aí do canal, viu? Mais aquele caminhão aí... Aí tá começando aí mais um Samba Boost Tip 2 Cup! Combi Cup! Aí, Index Uba! Eita, o amigo, o amigão, o amigão, o amigão, o amigão, o amigão, o amigão, o amigão Amigão, cidade zoeira, né? O cara tá me ajogando pra lá e pra cá Pera aí, pera aí, deixa eu passar vocês aqui Ó, se vocês querem lugar aí, pode pegar aí, tem 500 lugar aí Quando for na reta, eu brinco Ela segura demais, galera Eu tava jogando com zero de controle de interação, meu, parado Olha só, ela pode fazer de boa, de boa, de boa Deixa aquele seu like maroto, me ajuda demais, viu? Tem vergonha, por que eu tô me empurrando, filho? Deixa eu correr Vamos ver se eu consigo pegar vaco Galera Deixa aquele seu like, que ajuda demais, viu? É pra nós aí Todo batido Queria fazer um drift aqui, mas isso daqui é maior do que um caminhão Tá valorizando, hein? Oi, Dodger Só que não vai aparecer pra vocês, viu? Ele foi almoçar, viu? Tô brincando, não foi nada Ele não falou nada Ele vai, provavelmente vai mandar mensagem Mas vocês, infelizmente, vocês não vão ver Ou sim, né? Eu não sei Eu ativei umas notificações ali Que eu acho que vai aparecer Galera Galera Se apareceu pra vocês Vai ser um joguinho ali que eu gosto, viu? Bora brincar, galera Bora brincar de palhaço Bora brincar de palhaço Mundo da lua, eu estou aqui Mundo da lua, eu estou aqui Compartilhe com seus amigos aí Drift King Drift King Mentor Vamos até tirar Colocar o pisco aqui Ele vai escrever 500 mil coisas lá agora Eu não vi isso Eu não vi isso O cone passou no meio do carro, galera O carro passou no meio do carro Volta em um vídeo aí O carro O carro passou no meio O cone passou no meio do carro E o carro passou no meio do cone Galera Se apareceu aí pra vocês Essa mensagem aí É por causa que ele tá Faz tempo que eu não jogo com ele Eu joguei com ele faz dois minutos Mas tudo bem Tô brincando Faz dois dias, quase Meu, mano Tendo a terceira volta Eu acho que o cara vai se cansar de enviar Um vídeo O cara vai se cansar Tô na quarta volta ainda de seis Então dá pra brincar um pouquinho Drift King Você viu jogar sério Dá pra dar retardo a tire A verdade Eu tô com um carro muito potente Galera Galera, eu vou trazer aí Um carrão conhecido por todo mundo Um carro histórico Sério mesmo Ele foi histórico Um carro que se chama Fusca Cup Fusquinha Eu vou trazer o Fusca também A gente tem Fusca, né A gente tem Fusca Se vocês quiserem A gente traz o Fuscão aí Faz tempo que a gente tem o Fuscão aqui Não, a gente começou o D Quando a gente começou no jogo A gente ganhou Sério mesmo, galera A gente Quando a gente terminou Parece o primeiro campeonato A gente ganhou Porque eles não deram isso pra gente antes Sim, é só entrar no nosso dia online lá, né Tem fotos antigas Sem, é só chegar na galeria lá Sem, é só chegar na galeria lá Vai ter lá O Fuscão Só que eu parei Eu parei de mandar aí Galera Se vocês pegaram minha conta Ou Me adiciona lá no meu amigo Mas o editor Mas o editor vai editar na minha conta A conta do papito Não Não Eu não Eu sei que vocês vão descobrir rápido Por causa que Que eu vou dar retardatado neles, né? Se eu conseguir Que vai ser algo óbvio Se eu tô em primeiro Eu tô quase dando Tá, tá, tá Agora saiu Você vai passar no mínimo 10 O que? Passar 10 aqui Nunca Ó Quanto daí? Um Um Two Eu falei Dez, cara Quem disse que vai ser dez? Eu tô falando One, two Three Four Five Six Vem 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 Vocês Meu Vai ser mais de dez Galera Vai ser mais Vai ser mais de dez Galera Vou ultrapassar todo mundo Olha No estilo, hein? É que Não vai bater Nine 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 Oh Meu Pai Agora fica na frente Como que eu vou Agora Eu quero bater Eu quero Eu quero Eu quero Vamos ver A potência Da batida Desse carro Muito obrigado Eu queria Oh, o cara Ficou assustado Hello Friends Você passou de 15 Um dezesseis Um dezesseis Um dezesseis Um dezesseis Passar mais três Tranquilo Anda 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 Todos Anda Lê Aê Dei Retardutário No segundo Galera Dei Retardutário No segundo E essa foi a corridinha de hoje Com o B-Cup Terminada Valeu Tchau Tchau